Então, o que tem aqui é a nossa sustentabilidade, a nossa permanência, a nossa força, tem nosso direito de comer e de moradia. A gente não vai sair na rua, mas que o criminoso e covarde do Bolsonaro seja preso, sem esquecer, sem perdoar, passar na hora do meu amigo. Pessoal, 8 de dezembro de 2022, olha, pra quem ainda tinha dúvida que a Esplanada tem patriota, olha aqui, movimento dos vermelhos, olha o grito deles. Agora são 17 horas e 38 minutos aqui no Esplanada, estão descendo pro congresso, pedindo a prisão do Bolsonaro, estudantes da Unib e demais simpatizantes do PT, olha aqui. QG, pessoal, quartel-general, polícia militar, escoltando. Essa galera aqui, ó, vermelhos, jovens, estudantes de vários cursos da Unib, grande parte da Universidade de Brasília são vermelhos, petistas. Tem uma minoria que é direitista, gente boa, patriotas, mas olha aqui, estão descendo lá pro congresso. Olha o Capitólio se armando, porra!